Bom dia, estamos aqui mais uma vez com vocês no programa Frente Verso. Hoje estaremos aqui recebendo a Monique Bastos, que daqui a pouco já irá se apresentar, e a Roseli Lima. Muito obrigada pela presença, meninas. Prazer imenso. É um prazer tê-las aqui conosco. Por favor, se apresente, Roseli. Meu nome é Roseli Lima, sou diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e faço parte do Departamento Feminino. E você? Eu sou Monique, sou diretora da Secretaria da Mulher no Sindicato dos Rodoviários de São Paulo e moro em São Paulo. Certo. Essas meninas são guerreiras, gente. São sindicalistas, representam uma boa parte, uma boa parcela das mulheres que estão cada uma dentro da sua categoria. Porém, na categoria feminina, elas nos representam e nos representam muito bem. Roseli, como que é o seu dia a dia como mulher e sindicalista? Eu, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse programa representando as mulheres metalúrgicas e agradecer ao nosso presidente José Pereira, porque essa oportunidade que ele está me dando de lutar pelas mulheres é única. Então, eu agradeço e abraço e vou à luta. Eu sou metalúrgica da empresa Indústria Marília Autopeças e estou representando a mulher metalúrgica, onde a participação da mulher ainda é pouca. Então, essa luta é constante. Nós vamos para a base, para as empresas, convidar as mulheres que participem mais ainda da nossa luta, porque nós não podemos parar. Está cada vez mais difícil, mas eu acho que juntas e convocando as mulheres, nós vamos nos unir novamente para continuar essa luta grande. E não é fácil, não é? De jeito nenhum. E como é que é para você, Monique, ser mulher e ser sindicalista? Como é o seu convívio? Como é o seu dia a dia? Bem, a mesma coisa. Agradeço, primeiramente, a Deus por chegar onde nós estamos, hoje, nós, sindicalista, que realmente não é fácil para a mulher, eu digo em todas as questões. Primeiramente, eu também faço parte de uma profissão que é mais difícil ainda para a categoria, que eu sou motorista de caminhão. Então, para chegar onde eu estou hoje, na parte de sindicalista, diretora da Secretaria da Mulher, tive muito preconceito, mas, graças a Deus, com a força que nós, mulheres, temos, consegui vencer. E ainda estamos batalhando para muitas coisas. No dia a dia do sindicato, a gente presencia muito abuso da mulher, o preconceito por ela ser uma motorista, assédio do próprio patrão. Então, essas partes que eu mais abordo na questão do sindicato. Então, a gente tenta ajudar de toda forma, e fora a parte que é a agressão do próprio esposo, que também eles passam para a gente, a gente também tenta ajudar. Então, dessa forma. E, no dia a dia que a gente vem, cada dia aumenta a violência contra nós, mulheres. Não só com os próprios maridos, patrões, e assim por diante. Mas a gente batalha, cada dia a mais, para poder mudar a questão. Graças a Deus deram essa oportunidade para nós. Agradeço também ao meu presidente, Toré, e ao nosso diretor, Robson, que deu essa oportunidade para estar aqui, com você, Sandra, para estar dando essa entrevista. e para estar abordando mais a questão da mulher. E pedir a união também dos próprios trabalhadores, as mulheres trabalhadoras, que elas... Temos dupla jornada, né? Trabalhamos na rua, chegamos em casa e trabalhamos. Se não for tripla. Com certeza é tripla, né? Mas, para a gente não falar que a gente está querendo ser muito, a gente fala dupla. Porque chega em casa e ainda cuida de filhos, que nem eu, sou mãe de quatro filhos. Me separei, eu tinha 30 anos. Meu ex-marido sumiu e eu tive que criar os quatro filhos sozinha. Então, tive que batalhar muito. Tive muito preconceito de estar onde eu estou hoje, como motorista de caminhão de combustível. Então, a gente sofre muito, só que nós somos persistentes, mostramos a nossa força. E como somos persistentes. Com certeza. Eu falo para você, telespectadora, eu trouxe, e estarei trazendo sempre, mais pessoas, mais mulheres, para estar contando a sua vivência, a sua história, que pode ser a sua, ou já foi a sua. E espero que a força que essas mulheres passem, que realmente seja a sua. Se esperem e tentem realmente mudar muitas realidades. Como você está falando, Munique, lá vocês atendem muitos casos de violência doméstica e familiar. Sim. Então, tem um setor jurídico que trata desse assunto? Temos. Temos advogados para estar abordando. E se a mulher, no caso, a motorista, quiser seguir o processo, tem todo o amparo do sindicato. Porque nós, ultimamente, temos visto muitas mulheres dirigindo ônibus. Sim. Muitas. Muitas mulheres. E essas mulheres, você haja visto o quê? A agressão, na direção, ela existe. Sim. E muito. Muito. Seja ela verbal, seja ela física. Positiva. E, em relação à mulher, isso pode até alguns se sentirem mais poderosos e afrontar esta mulher que está à frente ou atrás do volante de um ônibus. E esse é o aparato que o sindicato dá. Positivo. Positivo. Que temos uma empresa em Tapesirica da Serra. Elas são 450 mulheres. Nossa! Entre motorista e cobradoras de ônibus. É ali onde eu tenho mais problemas em questão disso daí. Teve umas quatro ou cinco que, infelizmente, acabaram pegando o HIV por serem abordadas por fiscais que coagiam a elas em questão de se você não fizer o que eu quero, eu vou te tirar da linha, eu vou te pôr na pedra, que pôr na pedra é para ela ficar de castigo. Você fica o dia inteiro lá sentada sem fazer nada. Fica de stand-by. Exato. Então, eles fazem uma pressão para elas cederem um assédio moral. Um assédio moral, exatamente. Então, muitas delas não falam para chefe nem nada. Então, vai até o sindicato que ali é reservado diretamente comigo, passa o problema e a gente pega o advogado para resolver o problema. Já teve fiscal que foi mandado embora. Infelizmente, ele, não desmerecendo todos os homens, mas ele, infelizmente, não tinha nenhum caráter, porque ele tinha o vírus do HIV e passou para três meninas lá. Mas foi feito um processo todo. Complicado, não é? Foi complicado. Você vê? Cada lição, cada história que... Até a gente aprende, E a gente, ou pelo menos, nunca havia cogitado tal situação. Sim, tem muitas coisas. Em palestra que, às vezes, a gente dá no sindicato, é outubro rosa, novembro azul, o Dia Internacional da Mulher, e eu comentando a minha própria vida, a minha experiência, que acho que hoje eu tenho a força que eu tenho pelo que eu passei na minha vida, no tempo de casada. Eu fui agredida durante 12 anos. Eu não tinha profissão, eu era dona do lar, tinha meus quatro filhos, e meu ex-marido aproveitava da situação por eu ser frágil, não ter profissão, e depender dele 100%. Então, eu era agredida, não contava para a minha família, e guardei para mim. Como eu saí da minha casa com 14 anos, infelizmente, não tive uma estrutura, saí e tive isso. Mas, na minha mente, eu falei, se eu sair, eu tenho que ser mulher de assumir a minha vida e ver até onde eu vou. Só que chegou um ponto que eu falei, chega, isso aí acho que não é para mim. E eu descobri a minha força que eu tinha. Onde eu entrei como taxista, foram as minhas profissões, tudo como motorista, vi a força que eu tinha. E, contando isso na palestra, uma das motoristas entrou num pranto, chorava e chorava, chorava muito. E aí foi onde a gente abordou ela e ela falou, eu estou vivendo isso, eu apanho do meu marido, só que a minha família não sabe. Aí, naquele momento, a gente já ajudou ela, mostrou para ela que ela tinha valor, que ela tinha um trabalho e ela conseguia dar a volta por cima. E, se ele não quer mudar por amor a ela, então, ela tem que ver a melhor situação para ela. Ela que deveria mudar. Exatamente. Mas aí conseguimos também ajudar ela. Hoje ela está muito bem, continua no emprego, porque ela queria sair, porque ele queria que ela saísse do emprego. Entendeu? Por ela ser uma motorista de ônibus, ele falava que não era profissão de mulher, que a mulher que trabalhasse como uma motorista era uma mulher que não prestava. Nossa, você vê, também fez a mulher não só. Então, foi essa questão que ela apanhava por isso. Aí, ele batia nela antes dela trabalhar para ela não ir para o trabalho, para ela ter vergonha. Porque ele deixava ela toda roxa no rosto. Jesus! São de vida, né? Muita coisa. Muitas coisas. E a mulher não sabe a força que ela tem, né? Muitas das vezes, a mulher submissa o homem e ela acha que aquele mundinho dela vai ficar ali parado e ela não sabe a força que ela tem se ela for à luta e ela gritar. Porque eu acho que a mulher, ela não deve ser omissa, né? Nunca. E ela tem que gritar. Ela tem que procurar ajuda, falar para os familiares, procurar autoridades, porque sempre tem uma ajuda para a mulher. E dessa lei Maria da Penha, eu acho que ela é tudo, né? Nós vamos chegar nesse ponto que eu acho muito interessante até mesmo para nós debatermos que serão pautas para mais e mais entrevistas. Com certeza. Você está falando assim, hoje a mulher não fica mais omissa. A mulher está começando a se redescobrir. Exatamente. Automaticamente que ela está se redescobrindo como pessoa, como direito à voz, direito a respeito, certo? Nesse ponto, o sindicato, muitas vezes, ele serve como um psicólogo. Porque o setor feminino, já visto que eu vi várias vezes a Roseli atendendo colegas de trabalho da mesma empresa, de onde ela é, e de outras empresas, que queriam só uma atenção, serem ouvidas. Exatamente. dos seus problemas, problemas familiares, problemas com marido, problemas de agressão, ou problemas de maridos que foram encarcerados. Então, elas queriam uma atenção. Eu vejo o sindicato, muitas vezes, para essas mulheres que trabalham, como a primeira porta de desinibição, de poder passar o seu problema e ter alguém para escutar. Vocês veem isso também? Vocês têm essa percepção? Exatamente. Sandra, a importância da mulher dentro do sindicato, eu acho que a importância maior é essa, que muitas mulheres não querem ir em um lugar para desabafar com os homens, porque, às vezes, é dele que ela está fugindo. Então, a importância da mulher dentro do sindicato é para chamar as mulheres mesmo, principalmente para ouvi-las, para saber o que está acontecendo, porque só outra mulher que ela vai conseguir se abrir. Então, é a importância de chamar e convocar também as mulheres para participar do sindicato, dos eventos, das palestras que tem no sindicato. Essa é a porta de entrada. Exatamente. Onde acaba quebrando o gelo. Porque depois que ela quebrar e a luta e ver a força que a mulher tem, como que a mulher é forte, eu acho que ninguém segura, né? Porque a mulher, além de tudo, ela é uma beleza única, tanto por dentro como por fora. E a mulher, quando vai à luta, ela só tem que vencer mesmo. Agora eu falo para vocês, nos aguardem mais um minutinho que retornaremos com mais assuntos dessas nossas convidadas aqui. Até já! Estamos de volta aqui no Frente Verso com você. Estamos com as nossas convidadas, Roseli Lima e Monique Bastos. mais uma vez, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo que está interessante. Muito bom. Meninas, como falamos no primeiro bloco, nós estávamos apontando a fragilidade da mulher em relação ao preconceito, a várias deficiências que existem no nosso sistema. E vimos que o sindicato, para as mulheres que trabalham em diversas categorias, pode ser a porta de entrada para quebrar aquele gelo e criar um vínculo para que ela possa se abrir. se abrir com vocês, diretoras, e possam relatar, queiram só um ombro amigo, um ouvido, e relatar os seus problemas para que possam ser depois encaminhados para as autoridades de vida. Você, Roseli, você, Monique, qual a percepção que vocês têm da Lei Maria da Penha? O que você acha da Lei Maria da Penha? Roseli? Bom, a Lei Maria da Penha veio mesmo para ficar. Eu acho que, hoje, se a mulher tem um respaldo maior, é essa lei que veio dar para a mulher. Então, cada vez mais, ela vai ajudando que a mulher dá um grito de liberdade. E eu acho que a mulher tem que ser assim. Ela tem que... Ela não tem que se calar. Ela sabe que tem uma lei que vai acolher, vai ajudá-la e saber que vai protegê-la. Então, não tem mais que a mulher ficar calada com violência doméstica. E ela tem mesmo que falar e denunciar. Porque, quando se tem ajuda, eu acho que é um ponto maior para a mulher ir em frente e jamais desistir. Está certo. E no seu ponto de vista, Monique? Eu também concordo com a Roseli. Essa Lei Maria da Penha acho que ela até melhorou muito. Porque já tive também problemas com a Lei Maria da Penha... Não com a Lei da Maria da Penha, e sim ter que precisar da Lei da Maria da Penha. Só que, na época que eu precisei, infelizmente, não tinha. Simplesmente, tive que... Fui até a delegacia e voltei para trás. mas, assim, em questão da Lei Maria da Penha, a mulher, ela vai, faz a denúncia, antes não tinha, agora já tem. Se você, a partir do momento que você deu a primeira... fez o boletim de ocorrência, denunciou, não adianta você pensar seis meses que ela não vai virar processo. Já virou processo. Isso é maravilhoso. O homem não tem como se escapar. Por quê? quando ele vai, faz agressão, ele sabe que ele vai, lá na frente, ele vai ter um processo, ele fica um santo. Ele fica santo, ah, você é o amor da minha vida, e ali fica tudo bem. Só que, por quê? Porque ele sabe que seis meses ela poderia decidir fazer o processo contra ele. Hoje não. Hoje entrou, pronto. Então, assim, essa lei é muito ótima. E a mulher, ela tem que deixar de ter esse receio de procurar e falar assim, ah, não vou ser protegida, vai. É, eu vejo a lei Maria da Penha, tanto que é um assunto que nós iremos abordar muitas e muitas vezes aqui, é uma lei que veio facilitar para que a mulher saísse da sua caixinha e pudesse abrir a boca e falar e ser ouvida. Porém, em muitos aspectos, logo no início, o homem achava que pagava uma cesta básica, estava bom, maravilhoso, acabou, posso continuar batendo, vou fazer uma reserva de cesta básica e continuo batendo. Exato. Vou entregar a cesta básica. Aí houve uma mudança. Agora ele já responde juridicamente. Porém, eu sinto ainda uma falha na... uma restrição que não é muito efetiva na medida protetiva. porque, na medida protetiva, eles pegam uma raiva tamanha da mulher que parece que foi colocado um alvo na mulher e fala eu irei te pegar. Exato. Você hoje me ferrou, mas amanhã eu te ferro. Então, eu ainda sinto que tem aperfeiço... que tem alguns pontos que devem ser aperfeiçoados nesta lei para que tenha um respaldo. Porque a questão não é só você denunciar. A questão é você denunciar e ter uma garantia de segurança. Ter essa garantia de segurança. Mas já houve um avanço, porque nem isso tínhamos. Que nem você bem relatou agora há pouco. Você foi na delegacia e falaram não. Volta. Qual foi o seu problema? Com o seu marido? Então, volta para casa. Por que foi com o seu marido? Exato. Porque era ele que foi o que fez o abuso. Aí ele perguntou você sabe quem é o que te abusou? Eu falei sim, meu marido. Aí o delegado deu uma risadinha e falou minha filha, volta para trás. Ainda não tinha a lei Maria da Penha. Então, falei não tenho ninguém para contar. Se o delegado mandou eu voltar para trás, então... E isso há 13 anos atrás, infelizmente, isso ainda ocorre nos dias de hoje. Existe este pré-conceito e pré-julgamento. Exatamente. Um pré-julgamento. Eu tenho estudado bastante, pesquisado bastante. Falam da roupa da mulher. Sim. Exatamente. Da postura da mulher. A mulher é a culpada. Exato. E se ela foi abusada pelo marido, isso não é abuso. Isto é um ato dentro do matrimônio. Então, são questões que nós temos que abordar e abordar. Além de abordar, nós temos que mudar, conscientizar muitas mulheres que nós temos que fazer algum movimento para que melhore cada vez mais essa lei. Porque não é possível que a lei seja paliativa. Ela tem que realmente ser completa e complexa. Sim. E complexa. Porque a violência contra a mulher, seja ela violência doméstica, seja ela violência no trabalho, ela se dá em várias formas. violência moral, violência psicológica, violência física. E dentro do sindicato, nós temos esse auxílio com os departamentos femininos. Sim. Porque o departamento feminino, ele é bom, ele é maravilhoso, ele chama as mulheres a participar do seu sindicato e também chama para palestras que irão abrir muitas vezes a cabeça da mulher. Porque, infelizmente, nós que trabalhamos fora não temos muito tempo para nos atualizar. Deveremos ter mais tempo. Mas tem mulheres que não têm o tempo para estar se atualizando. E o papel do sindicato é justamente... Um dos papéis do sindicato é justamente esse. deixar atualizado, levar a informação, levar alguns esclarecimentos através de dias comemorativos como o Dia das Mães. Exatamente. O Dia das Mães. Temos palestras maravilhosas na área da economia, na área da educação, na área da saúde, da saúde da mulher. São plausíveis. Então, eu falo para você, mulher, o sindicato tem as portas abertas não só para as mulheres da categoria, mas para as mulheres que, assim, quiserem vir no sindicato, serão muito bem recebidas. Serão bem recebidas. Nós temos, tanto nos sindicatos, temos sócios, sócios metalúrgicos ou rodoviários, como temos sócios usuários. Então, você, quando vir um chamamento para uma palestra, participe, participe, vá, colabore, dê o seu testemunho, fale, converse mais com as pessoas. E o que mais que tem no departamento feminino do sindicato dos metalúrgicos? O sindicato dos metalúrgicos, é o que nós estamos falando, ele aborda muito os eventos, porque nesses eventos nós vamos fazer as palestras para a mulher ficar a par dos direitos dela. Então, sempre tem um tema. E a violência contra a mulher, todos os eventos entram, porque ainda não conseguimos vencer. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que se unir, até mesmo fazer uma paralisação em Guarulhos, em São Paulo, com todas as mulheres. Então, essa paralisação, eu acho que é para chamar, chamar o assunto da mulher, que ainda existe preconceito, ainda existe violência. E o sindicato, a importância dele é grande. É grande. E nós chamamos todas metalúrgicas, todas mulher guarulense. Então, o sindicato, ele cada vez mais está sendo visitado. Muitas mulheres entram no sindicato para saber como é o trabalho do sindicato, como que funciona o departamento. Então, elas vão até lá. Nós somos em três diretoras, tem duas assessoras. Então, a importância é muito grande. Só de acolher as mulheres, elas já ficam felizes. E aí, nós temos o jurídico. Qualquer dúvida que elas tiverem, nós levamos até o jurídico. E ele vai abraçar e vai levar ela ao conhecimento. Eu acho que o que falta para a mulher, para ela ir à luta mesmo, é o conhecimento. Qual o seu direito, mulher? Qual o seu direito? É você não ficar quieta, você ir à luta e procurar o seu direito. Mas não sofra, não sofra calada. Não sofra calada que você tem ajuda. Você tem ajuda e você pode se envencer, você pode sair desse sofrimento que você está. Com muita ajuda, fé em Deus, que a vitória é certa. Isso, com certeza. E qual o seu ponto de vista? Eu falo que o sindicato, nós também somos três diretoras da Secretaria da Mulher. Eu acho que todos os sindicatos, tem muitos que ainda não têm, tem federações que ainda também não têm Secretaria da Mulher. Eu acho que todos os sindicalistas deveriam ter uma conscientização que tem que ter uma mulher, porque tem homens, a maioria é homens, sim, mas nossa categoria também está crescendo cada dia mais. E tem uma coisa que eu queria deixar bem frisada, que tem uma frase que muitos falam, atrás de um homem sempre tem uma grande mulher. Eu acho que essa frase teria que mudar. Já mudou? Já mudou do lado. Do lado do homem tem uma grande mulher. Exatamente. Porque nós não temos que querer combater o homem. A gente não quer prejudicar o homem. A gente quer batalhar junto com ele. Não queremos ser melhor que eles. Exato. Nós queremos estar o lado a lado. Queremos nossa independência, sim, mas junto com eles. Queremos a nossa independência, queremos o nosso respeito. Porém, não queremos ultrapassar e falar... Nós, muitas vezes... Eu escuto, muitas vezes, assim, Ah, foram vocês que hastearam o sutiã, queimaram o sutiã pelo feminismo. Gente, tudo bem. Eu não estava lá, mas tudo bem. Sim, eu até concordo em ser feminista, porém, não sou preconceituosa. Se eu luto contra o preconceito em várias áreas, eu não serei preconceituosa em relação ao homem. Imagina, pelo amor de Deus, adoro o homem. Mas, eu não posso, de jeito nenhum, nos colocar numa posição ou atrás, ou muito atrás, Mas, sim, ao lado e muito menos à frente. A frente, exatamente. Mas, ao lado. Porque, queira ou não queira, sempre formamos um par. E o objetivo é o mesmo. Sim. É alcançar ou galgar um espaço que seja de respeito, de igualdade. Quando, muitas vezes, falamos e lutamos, como mulheres sindicalistas, lutamos pela igualdade, a igualdade salarial. Então, existe um sentido aí complicado. Não é vocês que querem igualdade? Acho que o nosso governo entendeu errado. Porque a mulher luta tanto pela igualdade que ele foi lá e quer a igualdade para se aposentar com a mesma idade. Sendo que eu acho que ele não entendeu o recado da mulher. Ou, me perdoe, eu acho que ele não tem mãe. Porque, infelizmente, a mulher está sendo mais prejudicada nessa luta. Em tudo! Então, é complicado a gente fazer com que nossos governantes entendam a luta da mulher. A luta da mulher é jornada dupla, tripla. Então, ela vai para casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido. Então, isso daí está... Todos os homens sabem disso. Não precisa a mulher ficar repetindo. Daí, essa luta pela igualdade é salarial. Nós não queremos estar à frente dos homens. Queremos estar do lado. Nós queremos ganhar. Muitas vezes, temos a mesma função e ganhamos menos. Exatamente. Por que nos depreciar? Nós somos menos inteligentes, não temos força o suficiente. O porquê que ganhamos menos? Então, vejam, veja você. Daremos continuidade neste assunto daqui alguns segundinhos. Voltaremos já. Até lá. Estamos de volta aqui no Frente Verso com você. Estamos aqui com a Monique, com a Roseli. Vamos agora tocar num assunto bem sindical. Meninas, nós tivemos várias manifestações nos últimos dias contra a reforma, assim se diz, reforma trabalhista e reforma previdenciária. Qual o ponto de vista de vocês, o ponto de vista da mulher sindicalista, como vocês estão vendo essas manifestações e quais os objetivos dessas manifestações? Olha, muitos trabalhadores nem sequer têm noção do porquê foi essa manifestação, a greve que foi no dia 28, que praticamente foi basicamente só o sindicato que foi para as ruas, com poucos trabalhadores. Por quê? Porque tem medo de retaliação do próprio patrão. Nós fomos reivindicar? Não foi o porquê estão querendo tirar sindicato, destruir sindicato. Primeiro que o trabalhador não entende uma coisa. O sindicato que tem uma representação, que representa realmente o trabalhador, ele não vai terminar nunca. Porque ele tem o trabalhador do lado. Agora, o que estão fazendo, previdência e reforma trabalhista, isso não é para o trabalhador, isso é para o patrão. É o patrão que está ganhando. Porque, como muitos chegam no próprio sindicato, eu tento conversar, tento explicar, porque eles vão muito pela comunicação que tem hoje em dia no Brasil. Essa comunicação de massa. Exato. Então, eles acreditam no que estão falando. Só que, em momento algum, eles dizem por que nós estamos fazendo essa mobilização, fazendo o greve, ou o que para a gente mostrar. Eles acham que a gente só está defendendo nós, sindicato. Eles creem que nós estamos discutindo e brigando pelo corte da contribuição, que é chamada contribuição sindical, onde o sindicato leva a menor fatia e o governo leva a maior fatia. A maior fatia. Positivo. Então, eu tento explicar que nós, sindicalistas, conseguimos chegar até o patrão. E o próprio funcionário fala assim, ah, mas isso aqui sai do meu bolso, mas você tem os seus direitos. Por quê? Porque nós defendemos você. Uma coisa que eu pergunto, você consegue chegar até o dono da empresa para discutir o seu salário, porque o seu salário está tão baixo, você só trabalha, 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 e seu salário está baixo? Vem falta, vem desconto, vem um monte de coisa, e você não entende por quê? Eles respondem, não, porque está na Europa, porque você está dando dinheiro para ele. Só que o sindicato consegue, porque eles têm medo que o sindicato pare em qualquer lugar. Agora, veja a diferença. Por que o sindicato consegue? Porque nós temos a representação e temos força. da coletividade. Então, o que eles querem tirar? É essa força que nós temos do sindicato. Eu acho que, cada vez mais, o sindicato tem que se unir. Todas as centrais. Que o momento não é centrais que nós estamos falando. Nós estamos falando de defesa do trabalhador. E é isso que vai fazer a diferença. Todas as centrais juntas, lutando na rua, em defesa do trabalhador. E essa é a diferença. Porque nós não somos contra a reforma. Porque reforma é uma coisa boa. Não é isso que o governo está colocando. Que ele diz que é uma reforma. Ele diz que é uma reforma. E a mídia? A mídia está colocando o pessoal achando que é uma coisa boa e está induzindo as pessoas a acreditarem que essa reforma é uma coisa boa. Mas eu acho que o trabalhador está acordando, sim. E eu queria aqui até elogiar o transporte que foi em massa, parou. Isso fez ajudar todas as centrais, todo o trabalhador que estava na rua. Porque sem o transporte, sem o metrô, isso fez fortalecer. Mas eu acho que foi dado o recado. Eu acho que foi dado o recado. E também avisar a todos os governantes. Não vai parar por aqui. Porque o sindicato que tem representatividade, ele não tem medo. Ele renasce, ele ressurge das cinzas. Porque ele está aqui para lutar, sim, pelo trabalhador. E nós vamos na luta na rua, mais uma vez, com certeza. Então, os governantes se atentem, porque nós não vamos desistir jamais. Nenhum direito a menos, né? Essa é a nossa bandeira. Nenhum direito a menos e vamos lutar. Porque, bem da verdade, você, que é trabalhador, que está nos vendo, analise, procure saber. Quais são, quais serão as reformas elencadas trabalhistas? O que irá mudar? E o que isso irá mudar para você? Será para o bem? Será para o mal? Faça a sua pesquisa. A mesma coisa na previdenciária. O que irá mudar? Quais serão os direitos que irão se manter e os que irão tirar? Faça a sua análise. Não fique só na palavra reforma trabalhista e reforma previdenciária. Vá saber, na íntegra, quais serão as mudanças que o governo estará fazendo dentro desta reforma. Eu conheço uma pessoa que eu admiro há muito tempo e não vou esquecê-la jamais e que eu já estou com saudade. Existe um amigo meu que diz assim, não perca o dom de se indignar. Isso diz o meu mestre, Rogério Magre. Não perca nunca o dom de se indignar. Não ache que tudo está cordeirosa, cheio de bolinha. Se indigne. Pergunte por quê. O porquê isto? O porquê aquilo? Isso irá me fazer bem? Isso irá me fazer mal? Um sindicato não é levado, ele não é sustentado por um dia do seu trabalho. Mas o governo é. O sindicato é sustentado pelos seus filiados. Filiados que estão na ativa e por associados usuários que vêm esporadicamente. Ele é sustentado por esta gama de pessoas. Então, não deixe ser iludido, porque uma vez que quebrar a força do trabalhador na coletividade, ficará mais difícil, como bem disse a Monique, você chegar, trabalhador, e falar direto com o patrão. Imagina, até chegar o patrão, se chegar, você já terá saído da sua empresa. Pode ter certeza disso. E tem uma coisa também, Sandra. O próprio trabalhador, que às vezes tem muitos que não têm acesso à comunicação, porque às vezes nem entende. Pode ir até o sindicato. Temos a advogada, a doutora Márcia, sobre a reforma da Previdência. Maravilhosa. Explica tudo sobre aposentadoria. Nós também defendemos os motoristas que são das coletas de lixo. E uma coisa que a gente deixa para o trabalhador. Aquele coletor que corre atrás do caminhão jogando lixo. Imagina ele com 65 anos correndo atrás de um caminhão. Menino, não tem condições. Primeiro, porque ele ficou doente e a empresa já descarta. É isso que o trabalhador tem que entender. A Previdência ou a reforma trabalhista é somente para prejudicar eles. Prejudicar o que eu digo. Ou vocês fazem, ou vocês não fazem. Tem outro que vai fazer. E tem uma coisa, uma grande importância que acho que muitos não sabem. Todos falam, a gente está cansado da corrupção, disso e daquilo. Procura saber. Você vai votar naquele que está roubando ainda? Você vai e vota naquele que está votando contra nós? O trabalhador? Você está sabendo que aquele deputado, aquele parlamentar que você colocou lá dentro é o que está votando para você não ter direito às suas férias? Os 30 dias de férias? Você trabalha o ano inteiro, você não tem 30 dias para tirar? Tem que tirar por etapa? Ou quando eles decidirem, você, ah não, vou querer tirar 10 agora, depois 10 agora. Não, agora não, você vai tirar quando eu quiser. Você não programa mais. Aproveitando, Monique, o sindicato está fazendo um boletim específico, levando para a população, nós estamos entregando em todos os pontos da cidade e com a foto daqueles que foram a favor da terceirização, aqueles que vão querer os nossos votos. Então, não pense que a população não está sabendo quem está votando. Então, principalmente em Guarulhos, nossos candidatos, vocês estão sendo vigiados, porque a população não vai votar em vocês. Então, preste atenção à hora de votar, porque nós estamos de olho. E essa semana, o boletim é informando a todos os moradores de Guarulhos o porquê da nossa paralisação. Então, vai levar até os moradores para eles saberem quem vocês vão votar. Fique atento em quem está votando contra o trabalhador, porque só assim nós vamos votar direito ano que vem. E vocês, eu me senti mais indignada ainda com a palavra dita em relação a nós. Eu me incluo, porque até dezembro eu estava nos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos, mas eu me sinto sindicalista e vou morrer assim, não tem como, em relação a nós sendo chamados de vagabundos. Que horas, geralmente, você já está em porta de fábrica, meu querido? Cinco horas da manhã. Dependendo do dia. Dependendo do dia, sim. Geralmente são três turnos. Cinco da manhã é o horário que já estou lá. Então, para mim, está cinco horas da manhã, eu saí de casa às vinte para as quatro da manhã. Até que horas? Não tem horário. Não tem horário? Vagabundo trabalha assim. Tem esse horário? Não, eu acho assim, somos vagabundos, mas espera aí. Quantos esses que votaram para a reforma trabalhista, reforma previdenciária, quantos dias na semana eles aparecem lá? E se aparecem, não é? Então, nós somos vagabundos. E isso te incomodou, Vizeli? Muito. Porque, enquanto ele chama nós de vagabundos, há um tempo atrás, eles estavam pedindo voto para os trabalhadores. Aí nós éramos trabalhadores. E depois, em seguida, esses próprios trabalhadores é chamado de vagabundo, que praticamente todos os dias, três, quatro horas da manhã, está na rua defendendo o trabalhador. Eu acho que a defesa pelo trabalhador incomodou muita gente. Só que nós não vamos parar, não, Sandra. Nós vamos continuar levantando três, quatro, cinco da manhã em defesa do trabalhador. Eu acho que nenhum vagabundo tem coragem de sequer levantar do lugar para ir em defesa do trabalhador e, muito menos, lutar. Então, eu acho... Eu fiquei indignada, mas eu acho que está acordando. Eu acho que está acordando esse povo. Me deixa muito indignada a isso e uma coisa eu peço, eu peço respeito. Respeito a nós, trabalhadores e trabalhadoras, que muitas vezes, três horas da manhã, quatro horas da manhã, teve dias que eu dormi duas horas ou nem dormi. Passei a noite vigiando empresas para não levarem o maquinário e poder assegurar aquele maquinário para pagar os trabalhadores. O que nós, sindicalistas, pedimos é respeito para conosco. Não nos coloque todos em um mesmo balaio. Existem sindicatos que não são representativos, porém, existem muitos sindicatos que trabalham e trabalham bastante. Então, isso é o que eu peço respeito. Respeito, senhores governantes, conosco. Nós queremos é assegurar direitos, direitos que foram conquistados, que muitos morreram, muitos sumiram, para que esses direitos nós tivéssemos enquadrado dentro da CLT. Agora, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, por gentileza. Agradeço você, Sandra, por ter dado essa oportunidade para nós, mulheres, para estar aqui tendo esse desabafo, esse bate-papo gostoso. Agradeço ao meu presidente, Toré, por também ter dado a oportunidade de ter uma secretaria da mulher no nosso sindicato, para mostrar a força que nós temos. E que a mulher cansou de estar calada. Agora ela grita. E não é uma só, não. São várias. Vamos multiplicar. Agradeço. E também questão de falar que nós somos vagabundos. Só que nós somos supostamente vagabundos, mas pagamos todos os nossos impostos. Não devemos nada para a prefeitura, para governo nenhum. Estamos em dias. Não foi perdoado dívida nenhuma a nossa. A gente não está... Então, assim, vagabundo é aquele que não paga nada, tem dívida até o teto. E nem trabalha. E nem trabalha. Não faz nada para ninguém. Nós fazemos para o trabalhador. Defendemos o trabalhador e vamos defender até o último. Podem tirar o que for dos nossos sindicatos. Mas o sindicato ainda vai provar que estamos pelo trabalhador, não é contribuição. Está certo. E você, suas considerações finais, Roseli? Sandra, eu só tenho que agradecer mais uma vez estar junto com você. Eu falo que você é minha professora eterna, que eu cheguei no sindicato. Você que me acolheu, você que me ensinou os primeiros passos. Estou caminhando, mas com muita fé, com muita garra. Agradecer meu presidente José Pereira por essa oportunidade de estar na luta em defesa da mulher. E tem uma frase que eu carrego para o sindicalista, que é medo todo mundo tem. Coragem a gente arruma. E nós vamos arrumar coragem para ir para a rua com todas as mulheres junto. Mulheres, venha para a rua. Vamos defender os nossos direitos, porque juntos somos mais fortes. E se nós nos unirmos, infelizmente, não vamos vencer essa batalha. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada a vocês, meninas, por estarem aqui, contribuírem pelo carinho e contribuírem também com as nossas telespectadoras, com as suas informações, suas experiências. E o Frente Verso agradece a sua companhia. E até a próxima. Tchau. Música 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 Música